Como estava previsto pelo último dia 12, a paralisação geral dos agentes penitenciários no estado de Rondônia e aqui em Rolim de Moura não foi diferente? Então, na verdade o movimento se iniciou, 100% da categoria em todo o estado de Rondônia aderiu ao movimento grevista e Rolim de Moura não é diferente, estamos aqui em greve na frente do presídio, reivindicando nosso direito que nada mais é que o cumprimento do acordo que o governador fez com a categoria, que o estado de Rondônia fez com a categoria e não cumpriu desde a data do último dia 28, que é a hora que ele deveria ter cumprido esse acordo. Então a categoria já havia deliberado no último dia 4, que a partir de hoje começaria o movimento grevista. Então assim, saiu aí uma decisão judicial da parte do desembargador, despacho dele, dando peso maior contra a categoria, decretando como se a greve é ilegal, da mesma forma, ou seja, ele não usou a mesma força que usou com a categoria no último dia 17 de janeiro, ele usa contra a categoria novamente, mas não usa contra o estado, que descumpriu o acordo homologado na justiça, o estado não respeita o acordo, não cumpre, e o desembargador Ruzio de Queiroz não obrigou o estado a cumprir o acordo com a categoria. Então a gente lamenta muito, a partir de amanhã, 100% da categoria fora dos presídios, todos os servidores fora vão aderir ao movimento, já que é ilegal, não há necessidade de porcentagem, então assim, a grande preocupação da categoria é que a PM vai adentrar as unidades prisionais, vão ter que tomar conta das unidades prisionais, e a população aí, infelizmente, vai ficar sem o policiamento nas ruas, que é a grande preocupação da categoria, mas o estado não está preocupado com a população de bem, que realmente vai ficar aí à mercê da criminalidade. Antônio, você estava falando, inclusive, amanhã é dia de visita, e hoje ainda a polícia militar não está no presídio, mas a partir de amanhã provavelmente tem que estar, porque é dia de visita e 100% da categoria vai estar aderida à greve. Sim, com certeza. Hoje, como é o primeiro dia, a atenção e os servidores do probatório entraram, porque dentro da legalidade da proporção 30%, e o sindicato orienta que os probatórios entram para trabalhar, porém, quando se decreta ilegal, não há necessidade de manter esse efetivo, essa porcentagem, então 100% da categoria tem que sair para fora para a gente lutar pelo nosso direito. Ou a categoria luta e tem a chance de ganhar, ter a vitória nesse êxito, no cumprimento do acordo, ou volta a trabalhar e esquece tudo aí. Então, assim, como amanhã é dia de visita, é um dia mais crítico, realmente o policiamento terá que adentrar a unidade, todos os servidores saindo para fora para lutar pelos seus direitos, a PM vai ter que tomar conta das três unidades prisional aqui de Rolim de Moura, e com certeza eles que também não têm efetivo e na folga deles vão ter que assumir os presídios, provavelmente vai ficar sem policiamento aí na cidade de Rolim de Moura. Obrigado.